Eu não vou dançar hoje, não tenho tempo pra isso. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório. Mas, meu gente, eu tava sujo, eu tava com medo. Duas horas da tarde agora, né? E eu tava recém almoçando. Vocês não fazem ideia do que tá acontecendo nessa casa. Olha o seu banheiro. Cheiro de pipoca. Porque o meu gato rasgou as boas pipocas que eu deixei no banheiro. Olha a zona. Não, entra aqui, olha a zona. Olha o cheiro de xixi de macho que tem aqui. Que esses pés, tudo vem que faz xixi no meu banheiro. Vem cá, vem cá. Eu nem tenho sapato pra limpar. Capaz. Capaz. Eu nem tenho osso pra lavar. Mostra lá fora. Tem cocô lá. Mostra, mostra o cocô, café. Tem um monte. Mostra lá o cocô, cocô, café. Tem cocô lá, ó. Tem um monte de bosta pra limpar. Xixi pra limpar. Essa é uma zona. Olha essa. Aqui, o único lugar que tá mais em ordem é aqui. Graças a Deus, é o bom senhor. Que é só tirar um pouco o seu aspirador. Ah. Né? Jonathan já tirou o mini-moto daqui. Me molhou a casa inteira. Que eu não sei que joint tem água. Vai água em mini-moto? Não. Então, dá onde que sai o água. Depende, se tu cair na água, tem vai água. Dá onde sair o água? Eu já tô aqui com as minhas materiais de trabalho. A escada. Eu não sei como essa escada suja tanto. Né? Cara, tem alguma coisa que faz esses caras suja tanto. Opa, velho. Fala, hein, Arthur? Vai. Uuuuh. Eu vou começar por aqui, ó. Olha a zona. Olha o que meu marido faz de fio de caminhador. Eu deixo tudo organizadinho. Olha a zona que ele faz. Agora vocês vão chegar no pior lugar. Aqui tá bonitinho, vindo. Eu uso a ané. Nesse banheiro aqui também, ó. Agora aqui, ó. Pior parte. Isso que aconteceu aqui. Pior parte. Fica aqui. Pior parte. Pior parte é essa. Vem cá, vem cá. Pô, vem cá. Pô, vem cá. Nem tenho roupa pra lavar. Olha que o Marcelentíssimo faz as roupas dele. Essa é a segunda-feira. Esse vídeo vai ser postado no mesmo dia. E assim... Deixa eu lavar aqui. O que acontece? Segunda-feira é esse caos. Quando a gente não resolve tirar o domingo pra limpar. Esse domingo eu e o João resolvemos tirar o dia pra descansar. Né? Aí a gente terminou de fazer mais uma ainda. E eu não fiz nada. Aí... Não é que vocês não viram como ele tava ali de comida naquele quarto. Que o João tá comendo no quarto, né? Né? Tinha prato, tinha sorveto. Nossa senhora. Pô, eu falava a doa, Antony. Ele pegou a doa, Antony, né? A doa, a doa. A doa, a doa, a doa, a doa, a doa doa do quarto. Aí o que acontece, meu povo? Oi, Marcelentíssimo. Mostra a garagem. Cadê o Mustang? Vai dar um tchau-tchau. Ele já, ó, pinou com o Mustang. Né? E agora o que eu vou fazer? Ele vai voltar porque ele vai buscar os piacos pra gravar. De Mustang, né? Pra se achar. É pra pagar pau por aí sozinho. Ele adora sair pra pagar pau sozinho. Vou fazer isso aqui, ó. O meu carro, ele não consegue tirar. Depois você pega o do Mustang escondido? Depois, quando ele chegar, eu vou pegar o do Mustang. E ele não vai trabalhar hoje. Enquanto ele não me ajudar pra cá, não vai achar a reserva. Aqui, ó. Ah! Ela pensa! Não, eu ia achar a reserva do Mustang também, peraí. Não, olha a zona dessa gaveta. Quem já achou alguma coisa aqui? E eu organizo isso aqui, tá? Imagina se eu não organizasse. Imagina. Tem tudo aqui, meu irmão. Tem uma bomba ali. Tem tudo. Então, tem até bomba aqui. Não tá aqui a chave do Mustang, o reserva. Mas eu aposto que ele também não sabe onde é que tá. Então, ó. Vou ficar com as chaves aqui. Vou esperar. Quando ele voltar, vou baixar o portão, trancar o portão. E ele não sai enquanto ele não me ajudar a limpar essa casa, essa zona. É justo! Não. Ele sair pra rua gravar, trabalhar. Ah, eu sei que ele precisa gravar quatro vídeos, que ele precisa trabalhar, que ele precisa fazer as coisas. Só que é justo eu ficar com a casa sozinha pra limpar o tamanho dessa casa. Né? E eu ainda tenho que gravar. E eu ainda tenho que fazer as coisas da contabilidade. E é justo. E eu ainda tenho que ir no mercado. E eu ainda tenho que treinar. É justo? Não, né? Ele almoçou? Ele foi no restaurante almoçar? Sério? É, e eu não almoçei. Eu comi um hambúrguer que eu tinha aqui na geladeira. Era a única coisa... Porque olha aqui. Mas você precisa ir no mercado. Tem alguma coisa aqui? É só batata frita. Aqui só tem queijo e uva. Nem gelo não faz na geladeira. Nem gelo não faz na geladeira. Então, ó. Vamos esperar ele voltar. E vocês vão ver o B.O. acontecendo. Porque hoje esse homem não sai pra gravar enquanto não... Pelo menos, no mínimo, cara. Limpar a garagem, que é o trabalho dele. Que, ó. Duas semanas que ele não limpa aquela garagem, é eu que limpo. Porque senão fica aqui num... Olha, a gente tem larvas assim, ó. Pela parede. Isso não é justo. E vocês me defendem. Vocês não ficam do lado dele. Ó. Começar a trabalhar. E tu vai me ajudar? Eu não. Tô doente hoje. Para com essas histórias de doentinho, Café. Quem foi? Vem me ajudar a trabalhar também. Oxi. Mano, tem minha casa. Não, pode vir me ajudar. Vamos, Café. Ai, esqueci meu super amém. Ah, não. Tô lá de cima. Não, agora, Café. Eu esqueci. Hã? Ou. Adriana. Ou. Vem aqui um pouquinho. Rapidão. Você que tu quer? Só um pouquinho. Não, eu tô recebendo muito hater. Tá, não. Entra ali só um segundinho. Só precisa... Tô recebendo muito hater. Não quero tirar nada. Não, um segundinho. Só um minutinho. É coisa rápida. Eu quero conversar com a sua coisa. Baixei, baixei, baixei. O que foi? Baixei, não. Calma, não, tá bom? O que que fez? Porque eu preciso que você me ajude com a casa. Ah, fia. Eu não vou, não. Vai, que eu tô baixando por aqui. Eu não vou sair. Eu não vou sair? Não, não vai ser. Eu não vou sair? Amor, me ajude pelo menos com a casa. Não, não é o mínimo. Não, não vou te ajudar. Não, é o mínimo. Não sou zelador, não. Ah, e eu tô baixineira? Calma. E essa é a baixineira? Não. E essa é a baixineira? Contrato? Você tem dinheiro? Eu tenho dinheiro? Calma, onde que eu tenho dinheiro? Onde tem que entender? Dá, ó, bota o café aí. Eu não, não me paga nem... Bom, amor, sério. Ô, amor, é sério. Eu vou te liberar. Eu sei que você tá atrasado. Eu sei que você tem que gravar quatro vídeos. Eu sei que você tem um monte de coisa pra fazer. Só que assim, ó, não é justo. Eu também tenho que gravar. Eu também tenho que limpar a casa. Eu tenho que fazer um monte de coisa. Não é justo você ficar saindo e eu ficar sozinha aqui pra limpar a casa. Eu vou começar a fazer vídeo de limpeza agora? Faz. Faz lavando a louça. 24 horas lavando a louça. 24 horas limpando o... Ô, o vídeozão, Caio. Nossa, é sério que você tá falando pra eu gravar esse tipo de vídeo? Muito bom, com Deus. Tem que ficar com um bagulho assim, 24 horas usando comida. Nossa. Tem que ir no ar. Ninguém, não tem esse vídeo no YouTube. Pode fazer. Bombado o vídeo. Já não tava falando pra mim fazer esse tipo de vídeo, né? Fih, eu já vou dar. Eu já vou dar. O que é que é isso? Né? A Mustang, acho. A Mustang. Tá escondendo cerveja agora? Também, porque não vai, bebê. Sério, mas me ajuda pelo menos lá da louça limpa os cocôs dos cachorros. Ah, eu tenho que caio de empregado? Amor, você não vai sair, Guerná. Nossa, eu saio até a pé. A minha moto não precisa de chave pra ligar. A minha moto. Você não sai da casa. Coitada. Coitada do time. Amor, por favor. Vai, vai, eu não sei o que eu vou sair de chaveira. É sério, por favor. Vai, eu não sei o que eu vou sair de chaveira. Por favor. Não, eu vou ajudar. Por favor. Não, eu vou ajudar. Eu não vou ajudar. Estão vendo como é que é, né? Vocês estão assistindo todo o drama, né? Aí eu deixo até as vitamininhas dele pra ele tomar. Mostra aqui, café. Chega perto. Mostrando. Olha como é que eu cuido dele. Ali, ó. Até as vitamininhas dele eu deixo separadinho pra ele tomar. Mãe, ele não quer me ajudar a organizar a casa. O que é que eu faço? Tu não vai fazer isso. Ele tem que eu faço 20 minutos na casa e 24 minutos. Não quero que me firme. Para, amor. Acabou ali. Mais uma vez, eu vou quebrar esse celular. Para, amor. Vamos ver, Fim. Não, mas primeiro, deixa registrado. Deixa registrado. Ó, registrado. O que eu posso deixar pra você fazer? Louça, chão, qualquer coisa. Banheiro? Banheiro. 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 Vou deixar você lavar o banheiro. Eu vou deixar os banheiros dele lavar. Vou. Vou. Eu vou fazer ele lavar o banheiro na marra? Vai. E se ele não lavar o banheiro, ele não come, ele não dorme, ele não vai fazer mais nada? Porque eu vou fazer da vida dele no inferno. Credo que não. Segundo você. Vou trabalhar. Estão vendo como é que é, né? Agora ele vai fazer água. Tá vindo bordô. Eu vou deixar os banheiros dele. Vou. Eu vou limpar a casa toda. Eu vou mostrar pra vocês e vou deixar os banheiros sujos dele limpar. É justo ou não é justo? É justo. É justo? Então o banheiro ele vai limpar. Ok.